Música 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 William, vamos continuar falando de esporte, William. Tu gosta de esporte, William? Eu gosto. Gosta de que? Futebol? Futebol tudo bem, mas qual outro esporte que tu gosta? Vôlei. Vôlei é maneiro mesmo, né? Vou de vôlei. Vou de vôlei. Vôlei é maneiro. Basquete. Maneiro. Fui jogar futebol, sabia? Joguei futebol aí, fim de semana. Não, pra quem sabe, eu esqueci de falar. Pra quem sabe jogar, assim, pô, os caras sabiam jogar direitinho, maluco. Me tiraram do time, não sei porquê. Tava me divertindo pra caraca, correndo atrás da bola. Enfim, ideal olímpico. A gente pensa no ideal olímpico, a gente pensa no, pô, caraca, vou ser atleta olímpico, não, não penso não. Já pensou em ser atleta olímpico, William? Nunca pensou? Praticar esporte, assim, de forma... Já fez judô? Sim. Claro, né, mas é... Eu já fiz umas aulas de judô também, cara. Só que, assim, era ruim, porque eu sempre fui peso pesado, como vocês estão vendo, né? Aí, me colocava pra lutar com o cara, que era mais... Aí, eu falava assim, pô, não, peraí, vamos deliberar. Aí, não dava pra deliberar. Enfim, o ideal olímpico e o ideal paraolímpico. A ideia, justamente, de você pensar, a gente vai construir aqui a noção de onde vem essa questão olímpica, de onde vem o para... o... 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 o movimento paraolímpico, o paralímpico, né? A gente vai começar a discutir, a gente vai debater lá desde a Grécia Antiga. Sabe o que as Olimpíadas surgiram na Grécia? Tu sabe como surgiu a maratona? Olha que doideira. Tu sabe a história da maratona? Eu acho a história da maratona mais das mais... Eu não vou falar engraçada, porque senão eu vou ser cancelado. Mas é das mais icônicas que existem. Porque o cara... havia uma guerra. E aí, venceram a guerra. E precisavam de alguém para poder... A cidade era maraton, inclusive. Acho que é maraton, um negócio assim na Grécia. E aí, o cara foi correndo. Correndo de uma cidade até outra. Feito um maluco para avisar que tinha vencido a guerra. E assim surgiu a ideia de maratona. O cara depois morreu. Ele correu literalmente até morrer. Com esse assunto super positivo, super lógico, vamos entrar aqui nas Olimpíadas. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer as Olimpíadas da antiguidade. E como elas foram adaptadas para a modernidade. Compreender a importância e a história das Paralimpíadas. A gente vai lá buscar a referência das Paralimpíadas. O Brasil é uma potência paralímpica. Inclusive, é Clodoaldo Silva. É o maior nadador paralímpico. Se não me engano, é um dos maiores nadadores paralímpicos da história. Tem mais medalhas do que... Se não me engano, ele sozinho tem mais medalhas de ouro do que o Brasil nas últimas Olimpíadas. Sozinho. Então, vamos lá. E a gente começa com um quadro. Olha aí que legal. É um quadro... Antigo, mostrando os carinhas correndo. Como faziam. Então, quais características indicam que a imagem acima remonta a uma época antiga? Primeiro, eles estavam correndo calçadas. Olha bem. É um shortinho. É um... Não pode ser. E você vê que o pessoal lá atrás também parece que tem uma bata. Fora o Acrópolis, o Partenum. É Partenum. Lá em cima. Que é o templo grego. Dos deuses gregos. Então, aí você vê justamente isso. Olha só como é que... A imagem antiga. Também não havia marcação na pista. Parece ser calçada. E eles correndo ali. Se matando. Dando a vida. Com base na ilustração, como você imagina que ocorriam as Olimpíadas na antiguidade. Vocês sabiam que os incas... Não era os incas ou os mais. Eles tinham um esporte parecido com o futebol. Só que era diferente. Era uma bola. Eles tinham que mexer com qualquer parte do corpo. Normalmente, eles utilizavam a cintura. E eles tinham que botar a bola num arco lá em cima. Tipo o basquete. Só que ao invés de ficar deitado, ele ficava assim na lateral. Aí eles batiam na bola pra acertar lá aquele lado. Ganhava, obviamente, quem acertasse mais naquele lado. Então, assim. Você vê que os esportes, eles acabam evoluindo. Sabe como surgiu o basquete? É a história de tudo, né? Sabe como surgiu? Era uma cesta de pão. Que o cara colocou no alto, assim. E aí ele tentava acertar a bola. Surgiu uma parada assim. Mais ou menos isso. As minhas histórias são ótimas, né? Eu dou... Ah, é por aí. É o caminho. Vai saber exatamente. Mas, se eu não me engano, foi cesta de pão mesmo. Ou cesta de pão, ou cesta de uva. É a cesta. Por isso que chama cesta. Aí, é... Não, na verdade eu não sei porque que chama cesta, não. Mas com base na ilustração, como você imagina que ocorriam as Olimpíadas na antiguidade? Então aí a gente pensar, né? Acredito que devia ser um evento. Um evento muito grande. Aliás, os campeões... Na verdade não era a Olimpíada que recebeu o nome. Mas os campeões desses esportes, eles eram tratados como deuses, assim. Porque iam os representantes... Iam os principais representantes de toda a cidade da Grécia. Aí o cara ganhava. Quando o cara voltava pra cidade dele, cara... Pô, era... É tipo o Vampeta lá. O Vampeta é... Qual o nome da cidade do Vampeta? Não sei se o nome. Nazaré. Pô, Vampeta e Nazaré, ele deve mandar e desmandar. O cara saiu de Nazaré, no interior da Bahia, e ganhou o mundo, cara. Pô, o cara... Pô, o Diego Costa, que tá no Botafogo agora, o nome da cidade dele é Lagarto. Acho que é Lagarto. Não sei nem se é isso. Mas, pô, ele vai voltar pra lá e vai... É o cara mais rico de Lagarto, entendeu? Então, aí... É o cara que ele era muito conhecido. Então, tinha essa dimensão do popular. Lógico que não hoje. Não como hoje. Mas tinha essa noção do lúdico, de passar as informações e tal. Então, por exemplo... Não é possível perceber, nos tempos antigos, as pessoas se comportavam de maneira... Da maneira retratada na imagem. A gente não tem essa informação. É que nem o latim, cara. A língua portuguesa, ela vem do latim. Mas você sabia que as pessoas não sabem como é que o latim era falado? Não é certo. A gente não tem certeza. Assim, a gente imagina que seja de uma forma, mas a verdade é que a pronúncia do latim se perdeu. O latim, ele se desfez, na verdade, em diversos idiomas, né? Ele veio aqui pra região da Galícia, onde se falava galego. Virou galego português e deu origem à nossa língua portuguesa. Por isso que chama até a última flor do Lácio. Na verdade, o Lácio é a região que dá a origem... Enfim, deixa pra lá. Então, aí se formou o galego português. Quando foi pra região francesa, tinha uma língua lá chamada Provençal ou Proençal. E aí se juntou ao latim e deu origem ao francês. Então, assim, você tem ali algumas ramificações. E aí esse latim, que era o latim originário, o latim que a gente chama de vulgar, esse latim se perdeu. A gente não sabe como se dizia. Como a gente também não sabe como é que eram as competições lá atrás. A gente não tem ideia de como essas competições ocorriam, de como eles faziam essas competições. É algo absurdo. No entanto, a gente pode entender, ou perceber aí, que esses eventos, eles aconteciam aí, ó. Pra quase 40 mil espectadores. Tem ideia do que é isso? 40 mil espectadores. E não é assim. Cara, 40 mil é um engenhão. Um engenhão lotado. O jogo do Botafogo dá 40 mil. Se a torcida visitante vier. Porque o problema é que a 10% da carga é sempre destinada ao visitante. Quando o visitante lota a sua carga e eles vêm, passa de 40 mil. Quando o visitante... Ultimamente está assim. 40 mil pessoas é muita gente. Agora, 40 mil pessoas nos tempos antigos. As cidades, elas não eram grandes. 40 mil pessoas no Rio de Janeiro é muita gente. 40 mil... Porque o Rio de Janeiro tem aí milhões de habitantes. 40 mil pessoas em uma cidade que tem dezenas de milhares de habitantes é muita gente. Cara, é muita gente. De repente, era metade da cidade lá. Então, é um outro número. É um outro valor. São outros, outros, outros ideais, tá? Mas será que torcerá algo parecido com o que tem hoje? Ou uma atitude mais contemplativa e silenciosa? Como é que a torcerá? Eu acho que não. Acho que as pessoas gritavam mesmo. Por exemplo, os estudiosos e arqueológicos não conseguem responder essa questão com exatidão. O que é que tu acha, William? Nos tempos antigos, quando a galera ia ver lá as Olimpíadas, a galera gritava? Ou ficava todo mundo assim? Oh, bom desempenho. Gritava. Pô, acho que a galera tá... Vai! Corre! Corre! Acho que era mais assim. Para os jogos, as cidades enviavam a Olimpia. Por isso daí vem o nome Olimpíada. Os seus melhores atletas, que deveriam representá-los em provas de corrida de cavalos e carruagem. Que eram as profissionais preferidas do rico. Corridas a pé, lutas e pentlato, corridas de salto e distância, lançamento de disco, de dardo e luta livre. A luta livre, a luta greco-romana ainda hoje é esporte olímpico, tá? Eu vejo aqueles caras que botam o macaquinho, que tem que... É... E aí você tem aquele lançamento de dardo. Sabe o que que é, né? O cara pega o negocinho. Acho engraçado depois que ele joga, tipo assim... Tipo, não importa se é bom ou se é... Se eu fosse jogar o dardo, eu podia jogar o dardo e cair ali, mas vai ficar assim, ó. Tipo, só pra tu ter aquela ideia de que tá dando aquela tensão, assim, que tá longe. Enfim. Inicialmente, o evento durava apenas um dia. Contudo, a partir da metade dos séculos V, os jogos passaram a ocorrer ao longo de cinco dias. Sendo o primeiro dedicado à cerimônia, sacrifícios e juramento durante a estátua de Zeus. As competições, cuja ordem era estabilita por meio de sorteio, começavam no segundo dia. Logo ao amanhecer, se estendiam até o final do quarto dia. O quinto dia voltava a ser o cerimonial dedicado à distribuição dos prêmios aos seus participantes vencedores, que ocorria diante do templo de Zeus. Então, olha a importância, né? O templo de Zeus era uma parada maneira. E aí a gente vê, né? Os vencedores dos Jogos Olímpicos, eles eram considerados praticamente heróis, semideuses, né? Capazes de realizar feitos incríveis em suas cidades. Passavam a receber benefícios materiais. Aí tem o interesse, né? Ó, ó, ó. O cara voltava e ele começava a receber muitos favores em troca. De várias formas. Mas ele passava a ter auxílio financeiro, né? Ele passava a ter isenção no pagamento de impostas, enfim. Ele tinha muitos benefícios ali, né? Apesar dessa importância, os Jogos Olímpicos não resistiram às mudanças da história e passaram a ser proibidos por um decreto promulgado em 392 pelo imperador romano Teodósio. Para ele, que definira o cristianismo como religião oficial do império, as Olimpíadas eram um símbolo do paganismo a ser evitado. Então, o que acontece, gente? É... Ai, 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 agora... Ó, 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 como é que vão me forçar a memória. Tem um concílio. Tem o concílio de Nicea, tem o Assisma Diário, tem o concílio de Trento. Eu não sei qual foi. Mas houve um concílio e você tem ali, por volta dos anos 300, se não me engano, 332, o primeiro papa, que é a Constância I, a se assumir católico. É o primeiro papa. Então, depois que esse papa se assume católico, há uma tentativa de reformulação em todo o império romano. E a ideia do império era que você passasse a ter ali a vertente católica. Então, o cristianismo passou a ser religião oficial, né? E tudo que não era cristão virou necessariamente pagão. E aí a gente tinha que evitar práticas pagãs, né? Então, essa era a ideia ali. E uma das ideias, uma das práticas pagãs que foi observada foi justamente a questão das Olimpíadas, né? Muito tempo se passou até que os Jogos Olímpicos voltassem a fazer sentido para a cultura mundial. Entre 1875 e 1871, uma equipe de arqueólogos liderada pelo alemão Ernest Kurtius realizou escavações sistemáticas no território de Olímpia. O entusiasmo despertado pelas descobertas arqueológicas gerou uma onda de interesse pela cultura grega. Então, as pessoas começaram a valorizar as Olimpíadas. Então, aí tem os atletas, tem um quadro aí, né? Os atletas com poucos traços, representação para que a gente possa observar a ideia também mostrada no quadro. Mas aí eu venho com vocês com uma pergunta agora, né? O nosso para refletir. Bom, se os Jogos Olímpicos foram retomados na modernidade por influência e descobertas arqueológicas, será que os esportes podem, de algum modo, impulsionar o desenvolvimento científico? William, o que que tu acha? O esporte ajuda a desenvolver a ciência? Sim. A gente tem hoje, nos atletas profissionais, eu também concordo, eu acho que sim. Nos atletas profissionais, por exemplo, você tem um mapa de GPS, um mapa de calor. Você tem um estudo da movimentação do cara. Você tem um desenvolvimento, principalmente, do músculo. Tudo eles têm como mapear. Você tem, principalmente, o que comer. Olha que doideira. O que comer. Então, que tipo de alimento é útil? Que tipo de alimento é válido para o indivíduo? Então, assim, é preciso que você entenda que esse desenvolvimento científico, né? Ele está ali atrelado, justamente, a algumas práticas esportivas também, né? E, assim, também seria bobeira a gente falar que alguns desenvolvimentos, alguma parte do desenvolvimento também vem de matérias bélicas. Por exemplo, o celular, ele começou na guerra, né? E aí, esse desenvolvimento científico trouxe a gente para isso. Eu vou ler algumas partes com vocês, que é justamente o desenvolvimento das Paraolimpíadas. Então, a história das Paraolimpíadas é um pouco diferente e não remonta à antiguidade clássica. Na verdade, ela se relaciona a relacionar tratamentos médicos de recuperação de lesões de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. No período pós-guerra, os sobreviventes retornavam às suas casas com sérias lesões, como amputações de membros. Então, cara, o cara foi para a guerra. E aí, era guerra, entendeu? Às vezes voltava bem, às vezes voltava morto, às vezes voltava quebrado. Que é mais ou menos o que acontecia com o cara. Um cara voltou ali, pô, teve que amputar um braço, teve que amputar uma perna. E aí, muitas vezes, essas pessoas não viam mais o que fazer. Então, assim, elas ficavam sem ter metas, objetivos de vida. Aí, nessa época, o alemão Ludwig Gutmann, ele é considerado o pai dos paradesportes, estabeleceu na Inglaterra com a família e passou a trabalhar com pacientes vítimas de paraplegia. Defendendo que essas pessoas pudessem ter uma vida plena, ele dedicou sua vida a trabalhar com pacientes de lesão na medula, que pode causar perda permanente da força sensibilidade das funções do trauma. Perdão, e suas funções abaixo do local do trauma. Então, aqui, a... Peraí. Assim, aqui você tem o objetivo dele, para garantir que essas pessoas também façam suas atividades, né? Gautmann defendia que os pacientes não deveriam levar uma vida sedentária e deveriam desenvolver atividades dentro das suas possibilidades físicas. Então, orientou a instalação do hospital, das oficinas de marcenaria e da relojoaria. No entanto, as práticas esportivas logo se tornaram centrais para os seus pacientes. E ali, em 1948, ele promove um evento competitivo com 16 atletas de modalidades de arco e flecha e basquete sobre cadeira de rodas, já em 1948, tá? As edições seguintes dos jogos de Stoke, Mandeville, como era conhecido o evento, ocorreram nos anos 52 e 54, recebendo mais atletas a cada realização. Em 60, seis dias após o encerramento das Olimpíadas, os jogos começaram... Os jogos idealizados por Gautmann aconteceram nas mesmas instalações oficiais. Então, a partir de 60. Então, aí, a partir daí, você tem a ideia da associação das Olimpíadas com as Paralimpíadas, né? Sempre no mesmo local. E o paraí significa próximo, similar. Então, a ideia é justamente essa, né? Você trazer para dentro do esporte uma noção inclusiva. Porque a gente tem sempre uma noção do esporte exclusivo. A gente quer, ou a gente, mas assim, o Gautmann queria que o esporte, ele tivesse, passasse a ter uma noção de inclusão. Beleza? Então, aí você tem uma fala, é... Uma fala... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar... Porque eu tenho um texto na íntegra. Deixa eu só pegar aqui. É uma fala do... Sobre a abertura do campeonato sul-americano de futebol disputado no Rio de Janeiro. Eu selecionei ali um trecho, né? Que fala justamente, ó. Esses pactos... Deixa eu pegar aqui, que aqui fica mais claro para mim, para eu poder ler. Esses pactos eternos só os faz o povo, grande, anônimo, força subterrânea, que é tudo na vida das nacionalidades. E como faz? Pelo amor que une os corações no só destino. Pelos cantos poetos que voam, pelo pólen das flores transmitido. Então, a ideia aí que ele traz sempre do esporte mais associado à prática ou uma prática mais coletiva. E aí, para a gente encerrar, aí ele fala... O nosso material traz um vídeo... Um vídeo não, perdão. Uma fala interessante sobre o vôlei sentado, né? E aí ele sugere que a gente trabalhe o vôlei sentado. Então, assim, a ideia é que vocês aí consigam ver, ou pelo menos imaginar, como seria, ou como poderia ocorrer o vôlei sentado. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Até um próximo encontro, até um próximo momento. A gente se vê. Tchau, tchau. Valeu.